No dia 20 de agosto está marcado o dia D de combate à paralisa infantil, a poliomielite. Também será momento para a atualização da carteira de vacinação e quem não tem tempo para ir de semana tomar a vacina da Covid, também há oportunidade com postos espalhados por toda Oswaldo Cruz. Veja como está montado o esquema. No sábado, dia 20, nós teremos a campanha da poliomielite. Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas. Essa campanha inclui as crianças menores de 4 anos e também a campanha da multivacinação de adolescentes menores de 15 anos também podem comparecer. Se tiver alguma vacina atrasada, vai ser atualizada o calendário. O que precisa levar, então? A carteirinha de vacina da criança. Tem muita mãe que olha assim na carteirinha e fala, a vacinação da paralisa infantil para o meu filho está em dia e eu não preciso comparecer. Isso é verdade ou não? Não. Quando é a campanha, é uma dose adicional que a criança vai receber. Não importa se ela já tem todas as vacinas. Se ela é menor de 4 anos, ela recebe a vacina da gotinha, sim. E a vacina da gripe, como que está isso? Nós temos ainda bastante vacina da influenza, nós vamos estar oferecendo também, então todas as unidades vão estar abertas, exceto o centro de saúde e vamos ter a vacina da polio e a da influenza. Lembrando, esse esforço na divulgação, a campanha já começou, vai até setembro, porque tem sido baixo o comparecimento, né Adriana? Tem sido muito baixo as campanhas que estamos fazendo. Então, fica aqui o apelo, o pessoal tem que trazer a criançada. Funcionamento de que hora, que hora? Das 8 às 17 horas. Adriana, muita gente trabalha durante a semana, diz que não tem tempo para vacinação da Covid. Nesse dia D, vocês também vão estar fazendo a vacina da Covid? Sim, somente aqui no centro de vacinação estaremos fazendo a vacina do Covid também, para crianças, adolescentes e adultos.